Fala galera, Vagabras aqui, manos, com mais um vídeo, e manos, olhem só, já lançou o mapa aí do Fortnite, né, antigo aí do capítulo 1, para vocês estarem jogando, né, ontem eu falei que já tava pronto, só faltava lançar algumas correções de bugs, e ele já tá aqui, né, prontinho pra todo mundo poder jogar, né, inclusive tem muita gente jogando aí, o código tá aparecendo aqui em cima, beleza? Eu vou deixar também na descrição do vídeo, né, pra todo mundo poder entrar, dar uma explorada, você pode jogar tanto como privado, como também em público, tá, eu vou entrar aqui no privado, né, pra mostrar pra vocês, e falar alguns detalhes também, né, que eu já percebi, questão de bugs e tudo, né, mas enfim, manos, não vou mentir, tá muito, muito bem feito, traz uma sensação de nostalgia insana demais, né, pra quem jogou na época, enfim, vou entrar aqui no jogo, e já já eu volto. Vamos lá então, manos, começando aqui, vai ter essa animação do ônibus de batalha, tá, você não tem como pular do ônibus, é uma animação mesmo, então você não tem o que fazer aqui, ó, tipo, eu tô clicando aqui pra pular, você não pula, né, porque não tem como reproduzir, talvez, né, a parada do ônibus em cima da partida, mas, né, já fizeram toda a animação, aqui você cai, né, tipo, com todo mundo junto, mais ou menos no centro do mapa. Eu vou começar, né, falando os bugs que eu já encontrei, né, já pra falar algumas coisas ruins, entre aspas, porque isso aqui, muitas delas vão ser corrigidas, né, mas, enfim, né, uma coisa, né, como eu falei agora do ônibus, outra parada é com relação ao mapa, ó, vocês vão ver que não tem como ver, infelizmente, né, o minimapa inteiro, ele só mostra esse quadrado aqui central, tá ligado? E, né, já que eu tô pousando aqui no lago, né, uma parada que eu falei ontem, é que talvez não tinha como reproduzir mecânicas antigas, tipo, o lago antigamente, pra quem lembra, você andava bem lento, tá ligado? Só que eles reproduziram sim essa mecânica, tem como você fazer isso, aparentemente, mas, né, claro, não ficou 100% perfeito, ó, eu tô aqui, né, normal aqui na paradinha, agora eu vou pular no lago, ó, eu já não consigo mais correr, tá ligado? A não ser se eu faço aqui a rajadinha, mas eu já falo sobre isso, mas dá pra ver, ó, que caminhando aqui, meu personagem fica acima da água, então tem esse bug, e se eu começo a pular, ó, ele fica meio bugadinho, né, como se eu estivesse dentro da água, mas eu não tô, né, visualmente falando, então tem esse bug aqui visual, né, no lago, mas eu achei bem legal, né, que eles realmente reproduziram, né, a animação antiga que você ficar bem lento aqui, que era bem perigoso de andar aqui no lago, tá ligado? Bom, outra parada, né, como acabei de falar, com relação à rajada, né, eu falei que mecânicas antigas não tinham como ser reproduzidas, talvez tenham, né, todas elas, mas talvez as mecânicas atuais não tenham como tirar, eu não sei se eles esqueceram, se tem como, ou se eles deixaram de propósito, né, porque também fica legal de qualquer jeito, a questão da rajada aqui, né, tipo, a corrida, no caso, não tinha, né, antigamente, lógico, e também a escalada, né, ela também tá disponível, vou aqui dar uma escaladinha, né, que claro, né, antigamente também não tinha. Uma coisa que eu também percebi, eu não sei se vai ser possível colocar, espero que sim, porque vai mudar muito, é a questão do loot do chão, não tem loot disponível no chão, tá ligado? Só em baú, pelo que eu vi aparentemente. E outra coisa que eu já ia esquecendo, quando você entrar em público, né, pra jogar aqui o Battle Royale nesse mapa, só tem no máximo pra 30 jogadores, tá ligado? Então, não tem como fechar sem, eu não sei se vai ter como aumentar também mais pra frente, mas vale lembrar, né, que essa equipe aqui que criou o mapa, eles comentaram, né, que eles sabem que tem bugs acontecendo, sabem que tem algumas coisas a aprimorar ainda, mas eles lançaram essa versão que eles estão considerando beta, né, pra galera já vir aqui testar, então, mano, muita coisa vai melhorar, certo? Tá bem legal, não vou mentir, a questão do mapa visual tá muito, muito bem feito. Pra mim, na verdade, tá perfeito, tá ligado? Não tenho erros aqui pra ficar apontando visualmente, né, só falei da questão da gameplay, mas, né, no geral, isso aqui tá muito legal, acho que vale muito a pena. Mesmo se você não jogou na época, você vinha aqui, né, pra dar uma explorada, pra saber como que era antigamente, tá ligado? Porque é muito diferente, tipo, essas torrezinhas aqui no mapa, né, hoje em dia não tem mais isso, né, hoje em dia mudou completamente a temática, assim, do jogo. Aquelas pedras, esse tipo de pedra, tipo, tinha em tudo que é canto do mapa, né, o pinheiro e tudo mais, e, claro, né, pra quem jogava, aí essa sensação nostálgica, né, é bem forte. Enfim, né, e outra coisa é que eu notei que o mapa, ele é da terceira temporada do capítulo 1, tá, porque não tem a cratera que chegou na quarta temporada, tem torres tortas também que chegou na segunda, então é basicamente o mapa aí da terceira temporada. Agora eu vou tá catando aqui uns locais legais pra mostrar pra vocês. Eu vou pular direto aqui do ônibus de novo, mano, porque eu acho melhor, né, dá pra ter uma visão mais ampla do mapa, porque não vai ter como mostrar, né, todos os locais. Mas olhem só, quando eu soltar, dá pra ver aqui nos cantos que realmente tá tudo muito bem feito, tá ligado? Olhem só lá a via do varejo, ó, eu vou demorar aqui pra cair pra mostrar pra vocês, ó, ali é o bosque gorduroso, se eu não estou enganado, ali tem aquelas fábricas, né, antigas lá e tudo mais. Lá no fundo, meu Deus, não, peraí, Margens de Snobes tinha na terceira temporada, agora fiquei na dúvida, hein, mas é o local que eu gostava muito. Ali tem aquela casa no meio dos pinheiros, parque agradável, mano, meu Deus. Lá no fundo tem cruzamento da sucata, aqui tem o lago, né, lógico. Lá no fundo, putz, lá eu esqueci o que que é, hein, mas lá, ó, lá tem a fazenda, meu Deus, Torres Tortas aqui, que acho que é o mais sem graça de mostrar, porque, né, voltou recentemente no mapa. Eu vou ali, mano, ó, ali tem o depósito empoeirado, né, porque como eu disse, não tem a cratera, então é o mapa da terceira temporada, Cidade dos Tomates. Rapaziada, eu vou lá depois, mas primeiro, eu vou cair ali em fontes salgadas, quer dizer, eu vou cair bem longe, mas eu vou até lá, porque também é um local que eu sinto muita falta. E outra coisa é a questão do loot, tá, o loot também é o loot antigo, eles colocaram, né, pelo menos tentaram reproduzir como era antigamente. Então quando você abrir um baú, você vai encontrar, né, armas antigas, tipo, eu encontrei antes M4 e não vou mentir, M4 deu muitas saudades, né, se eu não me engano foi removida no finalzinho aí do capítulo 2, já faz mais de ano, né. Aqui tem fontes salgadas, então, local que era muito, muito populoso, né, a galera gostava de cair aqui, tem aquela montanha aqui no centro. Essa área aqui, mano, pra quem lembra, era um terror, tá ligado, porque aqui não tem nada, não tem nada, então você tomava sniper que nem louco. Enfim, essa construção de tijolinho aqui era uma das melhores de pousar. Ó, algumas árvores, né, estão, tipo, acima do chão, não estão encostadas no solo, enfim, alguns bugs estão acontecendo, como eu disse ali pra vocês, mas não tem nem o que reclamar, né, rapaziada. Porque, o que acontece, a própria Epic Games, às vezes, né, tem bugs acontecendo no jogo, então imagina uma equipe que não é oficial da Epic, né, fazendo um mapa inteiro, lógico, né, que vai ter bug ali acontecendo. Eu não sei onde é que tem baú, porque eu tô sem o meu fone, vocês devem estar escutando agora, devem estar me chamando de trouxa. Ó, o primeiro baú aqui eu vou abrir com vocês, vocês vão ver que a animação dele é um pouco mais demorada, eu não lembro se na época realmente era um pouco mais demorado, tá ligado? Eu realmente não lembro disso. Enfim, ó, dropou o quê? O vira-vira, né, que tinha antigamente, esses cristais também dropam, mas não servem pra nada, basicamente, pelo que eu vi. E, ó, eu já consegui a M4 de primeira. Mano, sentem só. Ai, barulhinho, eu nem escutei o barulho porque eu tô sem fone, né, mas vocês escutaram ali, a M4 já deu as saudades. Eu nem encontrei a pump ainda, eu não vou mentir, ó, eu abri vários baús, não encontrei nenhuma shotgun, na verdade. Enfim, aqui tem aquela construção, né, com a árvore quebrando. Mano, fontes salgadas. Quem aí gostar desse local, comenta aí, é muito maneiro. E eu tô começando a achar, mano, que eles deixaram aqui a rajada, a corrida, de propósito, tá ligado? Talvez tenha como tirar mesmo, porque realmente a gente não tem veículo, certo? E como hoje em dia, né, o pessoal gosta de movimentação rápida e tudo, talvez deixaram, né, de propósito, pra conseguir correr mais rápido no mapa, faz sentido. E acho que fica melhor também, né, porque sem essa corrida fica muito, muito lento. Mano, eu vou ter que mostrar isso aqui pra vocês. Quem jogava na época sabe o terror que era pra pegar aquele baú que tá lá em cima naquele container. Antigamente não dava pra construir, tipo, perto assim, sabe? Então era muito ruim. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, foi bem fácil. Mas eu juro, antigamente isso aqui era mais difícil. Vamos ver qual item vai vir agora no baú? Vamos ver... Opa, ó, veio sniper, veio suco glube, que aqui tem na versão lendária, né, que é a versão atual. E não é sniper, né, é o rifle de assalto com mira, na verdade. Eu queria, Manos, mostrar tudo pra vocês no mapa, mas o vídeo vai ficar muito longo, tá ligado? Vou ter que dar umas cortadas, mas cidade dos tomates eu não poderia deixar de mostrar. Isso aqui, Manos, isso aqui é nostalgia. Isso aqui é nostalgia, rapaziada. Essa cidade é um lixo, tá? Antes que vocês perguntem, essa cidade é a pior que tinha no mapa, não tem nada aqui, não tinha nada de baú. Era ridículo, era um bait gigante. Eu lembro que todo mundo quando começava a jogar pensava, ah, não, ali vai ter loot e tal. E quando eu caía aqui era só decepção, é tipo dois baúzinhos, né, o esquadrão caía aqui e passava a fome. E é um local nomeado, né, então por isso que enganava todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, é muito nostálgico, tá ligado? Porque o Tomatão já é um personagem carismático lá. Depois, lembra que a cabeça do Tomatão sumiu com a fenda lá na temporada 5, se eu não me engano. Enfim, Manos, nostalgia total. E não muito longe daqui, tem o que que eu vi ali, que eu queria mostrar pra vocês? Tem, ah, tem a fazenda, né, ali do outro lado do rio. Olhem só, ali tem aquela ponte, né, de madeira. Aquelas casinhas, tem várias casinhas espalhadas no mapa. Hoje em dia não tem mais isso, tá ligado? Tipo, porque antigamente, né, claro, a época não tinha tanta criatividade ainda, não tinha feito tantos modelos de construção. Então, tinha várias daqueles, daquelas mini construções ali, tá ligado? Tipo, espalhadas no mapa aleatoriamente. Algumas casas, várias delas eram repetidas. Enfim, né, a gente sabe que antigamente os recursos eram mais limitados, mas mesmo assim, a Epic Games dava o jeito, né, de fazer um mapa bem da hora. Olhem só a fazenda. Eu não sei qual que é o nome dessa fazenda. Uma é Campos Fatais e a outra... Eu esqueci o nome da outra. Eu acho que isso aqui é Campos Fatais, né? Não, mentira, esse aqui não é Campos Fatais. Campos Fatais era no sul do mapa, esse aqui é no norte. Então, eu esqueci o nome, rapaz. Eu esqueci o nome dessa fazenda. Mas muito da hora, fazendinha. Fazendinha. O que falar da fazendinha? Sempre tinha gente também caindo aqui, porque é muito bom. Muito loot, local grande. Era bem da hora de cair na fazenda. Num desses silos aqui tinha baú, né? Vamos ver qual que tem. Aqui, ó. Vamos ver. Pegar o baúzinho da fazenda, ver se dá sorte. Dá sorte. Glup, glup. Opa, M4 azul. E não, já saí com tudo aqui até C4. E pra finalizar, manos, eu quero vir aqui junto com vocês, que eu não visitei ainda essa parte do mapa, do Lamaçal Nebuloso, tá ligado? Eu quero ver se tá parecido, porque de longe parece que ali tá meio bugado, não sei. Vamos ali ver. Enfim, manos, a gente já aproveita e dá uma olhadinha aqui nesse canto do mapa também. Olha ali, via do varejo. A gente pode ver aquele tipo de casinha também tinha vários no mapa. pra casa quebrada. Isso aqui é nostal... Ih, a prisão sumiu? A prisão tava aqui, não tava? Ih, a prisão sumiu, rapaziada. A prisão bugou. A prisão bugou. Eu queria ver a prisão aqui junto com vocês. Pelo jeito, a prisão bugou. Mas enfim, vamos ali no Lamaçal, que me chamou a atenção. Vamos ver como é que se tá parecido ou não, porque de longe não deu pra ver muito bem. Ó, e pior que tá parecido mesmo. Eles reproduziram aqui o Lamaçalzão. Ó, ficou bom mesmo. Até as árvores, tudo. Aquela árvore grandona. Ó, a questão de andar aqui. Ó, tá meio parecido com o lago, né? Isso aqui ainda. Mano, essas árvores davam muita madeira. E continua dando muita madeira. Olha isso, 115 de madeira. Numa árvore. É, Lamaçal nebuloso. Mas esse local não deu nada demais, tá ligado? Era só pra ver mesmo, porque é um local... Não, eu não gostava muito de pousar aqui. Era bem lentinho e tal. É bem no canto do mapa, tá ligado? Mas enfim, mano. Já deu pra ver como é que tá o mapa. A questão aqui de visual, né? De representação das construções. Tá perfeito, basicamente, né? Tem alguns bugs pra serem corrigidos, mas pra mim tá muito bem feito já. A gente sabe, né? Que as coisas vão aprimorar. E eu não vou mentir pra vocês. Isso aqui é apenas uma representação, né? Do tipo de mapa que a galera vai tá construindo. Eu tenho certeza que muitos outros tipos, né? Não precisa nem ser mapa antigo do jogo, mas mapas novos, né? Como eu falei, representação de mapa de outros jogos. Fazer um mapa completamente no futuro. Vai tá acontecendo e vai ser muito legal. A gente vai poder explorar muita coisa nesse novo modo criativo 2.0. E, mano, imagina só que agora, a todo momento que você sentir saudades, assim, de jogar num mapa antigo, vai ter ali pra você jogar, tá ligado? Com seus amigos e tudo mais. Mano, sei lá, tá ligado? Não tem nem o que dizer isso aqui. Realmente é uma parada muito, muito importante pro jogo. Comentei o que você achou desse mapa, né? Primeira impressão. Dá uma olhada também. Vou deixar o código aqui na descrição do vídeo. Dá uma explorada, mesmo se você não jogou na época, pra você conhecer. Tá muito, muito legal. Lembrando que você pode jogar no público, mas tem no máximo 30 jogadores. Mas já dá pra ter aquela noção, né? De como era a Bela Royale aí na época. Ó, tem até aquela parada ali das minas, se eu não me engano, ali. A outra fazenda lá no fundo. Enfim, mano. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, mano. Valeu, falou, se eu fui.